Caramba, esse tênis aqui é antigo, hein? Que é da época do canal aí, das coleções de tênis. Você tá doido, velho? E esse aqui então? Olha, esse aqui é relíquia, velho. Raríssimo. E aí, galera? Bom dia. Pô, velho, bom dia real, porque agora são 5 e meia, velho. Acordando agora, porque tem que ir lá no laboratório fazer uns exames. Comecei o vídeo assim do nada, né? Comecei o dele logo assim do nada, ó. Bum. Acordei aqui de manhã. Então, né? A verdade é que eu nem tô... Falar a verdade é que eu nem tô raciocinando direito também, porque... Né? Esse horário é meio difícil também, né? Ah, mano, acabei de levantar, joguei uma água na cara. Aí você me pergunta, nossa, meu irmão, por que você tá em tão cedo? Eu tenho que ir lá em jejum. Se eu for mais tarde, com certeza eu vou comer alguma coisa, eu vou beber. Então, a enfermeira lá falou que tem que ficar sem beber água por duas horas, sem comer por oito horas. Então, eu falei assim, ah, já fico o tempão dormindo, não como, não bebo e já vou lá pro laboratório. Só que tá me dando uma sede, tá me dando uma fome. Vamos que vamos, né? Agora tá carregando, mano. Ixi, nem tava carregando, velho. Eu vou sair e nada de aprontar, viu? Antes de ontem também eu fui no médico, eu passei mal, galera. Não sei o que aconteceu comigo. Tá aqui, acho que eu tô brincando, velho. Uma aqui, três aqui no braço e vou fazer mais uma agora. Tô quase esmaiando já, velho. Você tá doido? Tá muito escuro. Olha isso aí, não dá nem pra me ver. Não tá pensando ainda em clarear, né? Nem começou. Vamos que vamos. É, gente. Dá pra comer da agulha. Com o copinho eu encho esses dois panquinhos, né? Nem lembro quando foi a última vez que eu fiz um exame desse. Tô com uma fome, uma sede de vida, mano. Tô com uma fome. E assim vai mais uma manhã minha aí, ó. Agora o dia tá clarinho, hein? Agora vai, peguei até um cafezinho. Eu vou tomando aqui porque já já vou em treinar também. Cansadinho. Vamos aí, o dia não pode parar, não. E os últimos daily vlogs foram todos em cortes, aleatórios. É que minha vida é assim, né, galera? Eu não faço muita coisa, então às vezes eu acabo filmando só o que eu acho interessante. Bora mandar aquele treino. Passado é só depressão, futuro é só ansiedade. Vamos viver hoje. Peraí, hoje eu vou treinar com essa camiseta foda. O meu amigo Vegas, meu irmão, Adel, tá. Agora ele tá fazendo até tapete personalizado. Logo, logo já falei aqui com ele que eu vou deixar um tapetezinho aqui, ó. No chão, ó. Bem louco. Eu não vou dar spoiler pra vocês o que vai ser esse tapete, mas... Não sei quando eu vou fazer esse projeto com ele. Não sei como é que tá a fila de espera também, ele já tá com um monte de pedido lá. Esse moleque é zica. Vocês viram aí no penúltimo, último daily vlog, ele fez uma arte na casa do meu amigo. Nas paredes. Ficou irado. Ele faz tudo sozinho, tá ligado? Mano, o cara é zica. Não sei se tem algumas fotos aí com ele, mas se tiver vai passar algumas fotos aí. É o lookzinho pra treinar, filho. Esqueça tudo. Ó, o melhor pré-treino, eu já vou falar pra vocês. É você chegar na academia e já pensar em tudo de ruim. Essa é a motivação, esse é o melhor pré-treino. Pra finalizar, depois no treino de perna. É o melhor pré-treino, tá bom. Aí, tem que ter coragem, viu? Tu acha que é homem, né? Aqueles caras são homens, filho. Eu vou cair! Isso sim, filho. Corajoso. Só de ver já dá uma bonita. Já que a gente tá na Tomorrowland, vamos assistir os shows da Tomorrowland, né? Artibat, monstro. Tô daqui, filho. Tava com uma vontade imensa de ir na hamburgueria, só que eu falei assim, pô, velho. Vou fazer um hambúrguer em casa, né? Me esquece, filho. Muito mais barato. Quer dizer, barato não é nada, não. Porque um hambúrguer é 30 reais, velho. É melhor. Tá duro igual pedra, velho. Botei um azeitezinho já, né? De famoso azeite dos deuses. Né? Isso aqui é dos deuses. Pessoal, tá um cheirinho estranho. Tomando que seja gostoso isso aqui, velho. Porque o cheirinho cru não tá muito bom, não. Pô, eu vi aqui na internet que o hambúrguer tem que ficar uns 3 minutinhos arrumando assim. Então, vou mandar aquela olhada. Enquanto isso, vai tocando aqui a musiquinha de fundo, né, filho? Isso aqui não vai provar agora. Hum, como é ruim o queijo brando, meu Deus do céu. Eita, passou 2 minutos, esqueci de virar o hambúrguer, velho. Passou 2 minutinhos, mas com muito tempo não. Do nada, um vídeo mostrando como eu tô fazendo hambúrguer, velho. Que aleatório esse João Ricardo. Fala, velho, não senti um gosto muito bom nele, não. Ele tá com cheiro estranho, tá com negócio estranho. Será que eu vou ter que levar lá no mercado pra falar, velho? Eu vou tentar provar de novo, velho. Não é possível, não, velho. Eu quero não acreditar nisso. Rapaziada, eu acho que esse aqui, hein, deu ruim, viu? Vou levar lá no mercado, velho. Eu tô inconformado com isso, velho. O cheiro já tá muito forte já desde que eu abri o pacote, velho. Eu já devia ter estranhado antes, velho. Eu dei umas duas provadas aí, velho. Vou deixar meu celular carregando, porque, né, apesar de bateria. Essa música que tá tocando é muito doida, velho. Tô com 6% aqui na câmera, velho. Não tô com muita bateria, mas vamos ver. Tô como, fio? Bonitão. Deixa o que Deus quiser, né? Senão o bagulho ia ficar louco aqui. Olá, mano. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Uhum. Pode pegar um... Esse daqui, ó. E no final das contas, deu tudo certo. Troquei o hambúrguer. Olha a Belinha aí. A coisa mais fofa do mundo. Acordei, já arrumei meu quarto. Mandar aquele treininho de manhã pra começar bem. Eu levantei cedo, hein. 9h14, vamos nessa. E os Dunk aqui que fica pra fora, velho. Parece que tem que ser muito chave, na moral. É, o celular tá atualizando, velho. Não sei se tá focando aí direito. Também não é meio ruim pra focar, viu? Bom, enquanto tá atualizando meu iPhone, fazer aquele pé treino. Mostrar pra vocês o que eu como antes de treinar. Vocês vão até se assustar, velho. Sei lá, velho. Uma torrada fitness. 13 calorias por unidade, velho. Meu Deus do céu, velho. E se você não entrar em déficit calórico, comendo isso aqui e treinando, eu não sei como que você vai fazer isso. A geleinha também, né? Pra não ficar tão seco o negócio, mas passa um pouquinho, tá ligado? Tem só pra dar um brilho mesmo. Ó, realmente é só pra dar aquele brilhinho mesmo. Bom, Grumar, velho. O segredo pra você comer coisa leve, assim, se satisfazer, é você tá pensando que isso aqui, sei lá, velho, é um bolo de chocolate. Eu nem gosto de bolo. Eu ia comer só três dessa, mas como hoje é dia de perna, então vai ser um treino um pouco mais puxado, assim, vou comer um pouquinho mais. Mas bem, eu vou explicar pra vocês o porquê que eu como basicamente só isso aqui pra treinar, velho. Logo, logo eu vou fazer uma cirurgia, então eu preciso tá em forma. Eu vou ficar de repouso aí mais ou menos uns dois meses, então eu vou ficar sem treinar, vou ficar sem fazer tanta dieta. E eu só tô fazendo academia hoje em dia, assim, só pra perder peso. Eu quero ficar em forma, tá ligado? Definir, ficar bem sequinho, assim, ter nada de gordura. Ficar, mano, tipo... Parecer um esqueleto. Quase, tô quase, mas ainda precisa tirar essa pancinha aqui, ó. Vai ter muita gente aí nos comentários falando, pô, João, mas você não tá comendo nada e vai treinar, velho? Você não vai crescer nunca. Exatamente, eu não quero crescer, eu só preciso gastar mesmo, velho. Ainda mais quando eu acordo, eu não como muito, então... Eu como o mínimo pra ir treinar, porque... Porque sim, porque eu quero. Cada um com o seu treino, cada um com a sua dieta, cada um com a forma que quer de sentir bem, tá ligado? Então... Hum... Bom demais, velho. Meu, minha mãe falou pra mim que tá tendo uma promoção de uma barra de proteína lá no supermercado, muito barata, tipo, metade do preço. Eu vou aproveitar agora, vou ir correndo e vou comprar duas caixas, velho. Aí eu vou dar aquela voltinha. Ainda aqui com uma armita. Ui, o negócio tá sério, viu? Uma mitinha aqui só de celulada. E uma banana. O presidente consegue estudar, se ela consegue se suceder na pele alimentada, ela pratica com o Mario. Chegou a hora de dar adeus pra esse vanza aqui. Foi muito bom enquanto durou, mas agora ele realmente não aguenta mais, tá muito sujo. E tá bem desgastado, olha aqui dentro, velho. Não tem nem mais palmilha, velho. O bagulho foi lá pra casa do Berereu. Já era, filho. Foi muito bom enquanto durou, menino. Você foi guerreiro, que é o tênis mais exclusivo e único que eu já tive na vida, velho. Só eu tinha esse tênis, velho. E ele agora vai embora. Vou jogar pela janela. Não, zoeiro. Tô brincando. Não pode fazer isso, senão eu já teria feito. Aí, rapaziada, vocês viram aí que o meu fogão tava um pouco velho e meio feio, pequeno. Tava muito legal aqui na cozinha, então decidi comprar outra aí. Pra começar umas coisas diferentes aqui em casa. Tava na promoção esse fogão, então aproveitei e falei assim, ah, que tal um fogão novo pra casa, não é mesmo? Bem mais bonito, olha, todo pretão, grandão, cinco bocas, de vidro. Mas esse aqui tava zoado, né, velho? Além de tá sujo, tá com o botão faltando. O forninho aqui é pequenininho, cabe só um bolinho e olha lá. O fogo tava muito ruim, tá ligado? Olha o tamanho desse negócio, velho. Não saía nem fogo direito daqui, velho. Esse aqui, pelo menos, ó, já tem um puta fogo, velho. Cê tá doido, tio, olha isso aqui, meu Deus do céu. Quer dizer, na real que esse aqui é o fogo normal, só que como o meu outro era muito zoado mesmo, tipo, não chegava nem um terço disso, tá ligado? Da potência desse aqui. Então, só pra atualizar vocês, lancei aí um fogão novo. E o negócio da hora é que dá até vontade de cozinhar, velho, porque o negócio é muito rápido mesmo. Tipo, você colocou pra fritar, já fritou, já. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Tá dando trabalho danado fazer esses vídeos, mas eu tô curtindo de verdade a edição, tudo mais. E eu não podia deixar de passar aqui pra falar pra vocês me seguirem nas redes sociais, tá aparecendo toda hora aí na tela. Tô com Instagram, TikTok, Twitter novo. Esses vídeos estão sendo pra atualizar vocês sobre o que tá acontecendo na minha semana, no meu dia a dia. Graças a Deus tá dando tudo certo. E o próximo vídeo vocês vão curtir ainda mais, porque tem mais novidades. E vai ser muito legal essa fase nova da minha vida, compartilhando tudo com vocês aqui no canal. Mais pra frente pretendo fazer uns projetos aí que eu não vou ficar falando muito, não. Vocês vão ver, vocês vão curtir. Não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês estão achando. Alguma dica, alguma sugestão, alguma crítica construtiva. Todas as críticas, opiniões, são sempre muito bem-vindas. Então comenta aí que eu quero conversar com vocês aí nos comentários. E vamos que vamos. O João Ricardo tá de volta, orelha gang vai dominar o mundo. Já dominou, na real, né? Agora a gente só tá dominando de novo mesmo. Vamos fazer a parada acontecer. Então compartilha esse vídeo com todos os amigos. Pode falar que o João Ricardo tá de volta, porque eu cheguei no pedaço pra arrebentar. Compartilha aí no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Snapchat, no WhatsApp, no Telegram. Compartilha em todas as redes sociais. Isso é essencial aqui na volta do canal. Então me ajudem aí, porque tamo junto. Bora que bora, que logo, logo tem vídeo novo. E vai ser um dos melhores vídeos. Eu já tô ansioso, então eu não vou falar muito não. Bora que bora, se inscrevam aí. E vai ser um dos melhores vídeos.